Música Poucos sabem, mas a planície pantaneira é um dos maiores e mais importantes celeiros de cria do Brasil. Estimativas apontam que por ano são desmamados no Pantanal quase 2 milhões de bezerros. Este gado sobe para o Planalto, onde é recriado e engordado. Bom gente, o Pantanal é um dos locais mais preservados do planeta. São quase 200 mil quilômetros quadrados, 140 mil em território brasileiro. E o Mato Grosso do Sul é o estado onde mais se faz presente o bioma, 60% da área. Somente o MS possui um rebanho atualizado pela Iagro de 3 milhões e meio de cabeças. E foi justamente na minha cidade natal, Corumbá, onde a Embrapa inaugurou há quase meio século um centro de pesquisas para estudar toda a fauna, a flora e a criação pantaneira. E a nossa equipe de reportagem desembarcou na cidade e foi conhecer os estudos e as pesquisas em andamento. Se deparou com muitas realidades desconhecidas pela população, como genética de ponta, biotecnologia reprodutiva avançada, sanidade impecável, nutrição de primeiro mundo, gestão como um todo focada numa produção com excelência, sempre com um olho no boi, outro na preservação ambiental. Aliás, é unanimidade por lá. O homem pantaneiro é a pessoa que mais preserva a sua terra. E a primeira reportagem especial, feita pelo jornalista Marco Ribeiro e o cinegrafista Valdecir Chiroma sobre a Embrapa Pantanal, a gente passa a conferir a partir de agora. Vamos lá? Pode rodar! São aproximadamente 200 mil quilômetros quadrados de extensão, dos quais cerca de 140 mil estão em território brasileiro. O Pantanal é uma das maiores planícies alagáveis do planeta, que contempla regiões ainda nos países vizinhos Paraguai e Bolívia. Da parte que está no Brasil, cerca de 35% está no estado do Mato Grosso e a maior parte, 65% da planície, está no Mato Grosso do Sul. Justamente para onde vamos, Corumbá, cidade às margens do imponente Rio Paraguai, que tem uma enorme importância turística e econômica, por conta do transporte de cargas, por exemplo, principalmente minério, extraído da região. Foi aqui que a nossa equipe de reportagens desembarcou para uma visita à sede da Embrapa Pantanal, uma unidade eco-regional com quase meio século de prestação de serviços, que tem como objetivo a pesquisa e a transferência de tecnologias para ajudar o homem pantaneiro nos desafios diários da produção de alimentos por aqui. A Embrapa foi criada em 1973 e a nossa unidade foi criada em fevereiro de 1975. E aí, então, na época, ela começou como unidade, o EPAI, e trabalhava mais especificamente com a introdução, avaliando cultivares de forrageiras, que era uma demanda dos produtores na região, exatamente por causa dessa oscilação de seca e de cheia, às vezes você tinha a necessidade de pastagem. A partir daí, se verificou que, para trabalhar nesse bioma, você precisaria conhecer mais do próprio bioma, e aí, então, teve até o quadro de pesquisadores, não eram só agrônomos, eles contrataram uma equipe multidisciplinar, que impunham biólogos, climatologistas, então, pessoal que trabalha com imagem também, para exatamente começar a trabalhar nesse bioma. E é focado principalmente em quatro grandes áreas, que seriam a agricultura familiar, a pecuária sustentável, a bioeconomia e também pesca e agricultura. Nesses últimos anos, a gente tem passado por um período de secas mais severas, que a gente teve aqueles problemas dos incêndios, tudo, né? Então, é muito dinâmico, né? E essa parte dinâmica do clima, logicamente, interfere na parte biótica, na vegetação e nos animais. É por isso que uma das atividades mais importantes realizadas pela Embrapa é o monitoramento dos níveis de cheia dos rios e a dinâmica das águas. Todo ano você tem um período seco, um período chuvoso, e a maior parte do Pantanal costuma inundar. Isso nas últimas décadas foi muito frequente, as inundações, porém, nos últimos anos, desde 2019 e 2020, nós estamos passando aqui por uma grande estiagem. Então, o Pantanal faz parte de uma grande bacia hidrográfica, chamada Bacia do Alto Paraguai, e ele é... No entorno do Pantanal tem várias bacias que trazem, então, as águas. Então, nas partes mais altas, onde tem as nascentes dos rios, se formam, então, as cabeceiras do rio Paraguai, o rio Cuiabá, São Lourenço. Então, vem desde lá de cima, né? Desde lá de cima, várias bacias, os rios maiores, né, vêm do Mato Grosso. E esses são os principais rios que acabam trazendo a onda de inundação aqui para o Pantanal. Todo ano, então, principalmente de outubro a março, você tem o regime das chuvas. A chuva se acumula na região norte, e isso causa uma onda de cheia que vem navegando, né, desde lá do Mato Grosso, entra para o Pantanal. E uma vez dançando no Pantanal, ela leva aproximadamente um mês para chegar aqui na região de Ladário, né? E é, então, um local que é... um local ideal para nós termos uma ideia da integração de toda essa água, então, que é capturada pelos rios e trazida aqui para baixo. Então, é uma estação de medição, né, de nível, que é referência, com dados muito antigos, desde 1900, e muito confiáveis, que nós usamos todo ano para tentar explicar, tentar dar um panorama do que aconteceu com as cheias e as secas de cada ano no Pantanal. Os estudos desenvolvidos por aqui incluem diversos trabalhos de preservação e resgate de verdadeiros patrimônios do bioma, como o cavalo e o bovino pantaneiro. E esses animais se adaptaram a essa região, trabalhado pela mão do homem, mas a natureza teve um papel definitivo e moldado, vamos assim dizer, a todas as características daqui da região do Pantanal. É um animal que aprendeu a pastar dentro d'água... no molhado... no molhado, é dócil, é rústico, ele é, vamos assim dizer, excelente tanto no seco como nas águas, né, tanto tem demonstrado isso. É um animal para Enduros, também que ele tem uma resistência, como eu disse, fantástica, né. E é um animal que, vamos assim dizer, o peão pantaneiro gosta de usar. Quando a gente fala bovino pantaneiro, a gente está falando de que animal e qual que é a origem desse animal? A gente está falando de um bostauros, né. Então, são os taurinos que vieram durante a colonização com os portugueses e espanhóis, com o diferencial aqui do Pantanal ter sido inicialmente colonizado pelos espanhóis. E chegou aqui e ficou, vamos dizer assim, em condição natural até que a pecuária iniciou sua atividade como atividade econômica. Então, a gente tem que lembrar que eles ficaram... tem aí um intervalo onde os bovinos não eram criados, né. Não existia a pecuária ainda. E a partir, se não me engano, do século XIX, eles começaram, então, a criar, a ter uma atividade pecuária no Pantanal. Seu Anísio, pantaneiro com mais de 30 anos de experiência na lida com o gado, toca o berrante para um dos maiores berçários da pecuária bovina de corte brasileira. O Pantanal é um grande produtor de bezerros para o Brasil Central. Para se ter uma ideia da relevância, somente o município de Corumbá produz anualmente mais de 300 mil bezerros de corte. Nas nossas andanças Pantanal Adentro, com os pesquisadores da Embrapa e os produtores rurais pantaneiros, duas coisas ficaram muito claras para a nossa equipe de reportagem. A primeira é quem dita as regras, quem determina como vai ser o jogo, e são as águas. São as chuvas que determinam se vai alagar ou se vai secar e o quanto vai secar. E a segunda é que a pecuária bovina de corte é fundamental para o bom funcionamento de todo esse ecossistema. É o bocado do boi que baixa o pasto nativo e evita que ele queime no período mais seco do ano. A pecuária bovina de corte continua sendo a principal atividade econômica no Pantanal. O boi é um bombeiro do Pantanal. Sabendo o posicionamento de ventos, possíveis pontos mais arriscados, começa a utilizar o pastoreiro nessas áreas. A gente começa a suprimir o capim daquela área para que ele possa estar baixo, se caso futuramente venha algum fogo. Quem preserva o Pantanal é o pantaneiro. É quem está produzindo o Pantanal. Ou seja, se nós não estivéssemos aqui, esse capim que a gente falou que está 100% nativo, poderia não estar preservado. Os capões estão preservados. Então o que a gente está fazendo é exatamente consolhando performance econômica através da pecuária e cuidado, zelo, preservação do ambiente. O pecuarista é o maior preservador do Pantanal em toda essa área que a gente abrange. A gente observa isso, o carinho que nós temos pelo nosso ambiente, pela nossa casa. O que a gente está fazendo é 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 o que a gente